Fala galera, esse áudio aqui ó, é um áudio que se eu perceber a qualidade é meio paia, porque eu tô gravando ele do celular E eu não vou levantar não, Jão, pra gravar do microfone, vai gravar do celular mesmo, qual que é a brisa? Meu amigo Falco, tá fazendo uma vaquinha, por conta da cachorrinha dele, que fez a cirurgia lá, a gente ajudou, lembra? Fostei até na comunidade, aí o print, ó Pô, ela fez cirurgia, bichão, ela vai ficar melhor, só que aí tem todos os cuidados, né, depois disso, pra remédio, essas fitas tudo aí Aí ele pediu pra mim dar uma moral também, tentar ajudar ele a cobrir esses custos, ele ajudou a divulgar a vaquinha dele Quem quiser dar uma moral e dar uma ajudinha na vaquinha, pra cachorrinha dele ficar 100% bem lá E ele poder comprar todas as coisinhas que ela vai precisar, pra ter os cuidados, vocês ajudam lá, beleza? Então, é isso aí, valeu Olá, meus amigos, eu estou de volta Eu tava procurando temas, né, pra poder trazer pro entretenimento de vocês Eu achei um que, tipo, eu olhei assim, eu falei, mano, isso aqui é muito random Esse pessoal aqui é muito fora da minha bolha, assim Pô, é uma galera tão esquisita, é um pessoal tão... Nossa, mas eu vi o que esse cara fazia, o cara que eu vou mostrar aqui Eu falei, mano, eu não posso deixar de comentar desse moleque Que moleque otário, mano Nossa, velho Esse aqui, esse aqui é babacão Babacão Ele deve até estar vendo esse vídeo agora E olha, eu já vou te adiantar, tá? Não pense que porque eu tô fazendo um vídeo sobre você Sobre toda essa situação Que de alguma forma você é irrelevante Ou alguma coisa assim Não, não, não Você, na real, é bem irrelevante Apesar de você se achar em vários momentos e tal Lá no seu X ou no seu Twitter Tipo, ai, olha como eu sou importante Ó, que não sei o que lá Quando, na verdade, mais uma vez, você só é o tema da semana Quando eu postar esse vídeo, eu vou pro rolê com os meus parceiros Nem vou lembrar que você existe Mas eu tenho que dar um alerta, né? De vez em quando pra galera Porque tem pessoas como você Na comunidade de League of Legends Daí uma comunidade que eu nunca critiquei Que eu nunca cheguei a nem passar perto ali De falar dessa galera E vocês, vocês têm um lado muito tóxico E não é novidade pra ninguém Eu joguei LOL por muito tempo, assim, da minha vida Principalmente na época onde eu não via nenhuma mulher pelada e tal Pessoalmente, assim Aí depois que eu comecei Aí eu fui largando com o tempo Ou você tem as exceções, né? Que, por exemplo, é o Muka LOL E, sei lá, o Grey Ninja também Que é uns caras que vê umas minas peladas Mas também jogam LOLzinho ali de vez em quando E a gente tem o supra-sumo da comunidade tóxica do LOL O cara que é o exemplo perfeito Do que é o esquisitinho do League of Legends E é esse cara aí Flap terceiro Por que que é Flap terceiro? Creio eu que é porque ele já perdeu outras contas antes E aí ele criou essa daí agora Por que será que ele perdeu? Vai descobrir, a gente vai descobrir Então, esse daqui é o Flap terceiro Um rapaz muito bonito, assim Principalmente se você for cego É lindo É lindo de se ver Traz até aquele Sabe aquela coisa de quando você olha pra cebola Que os olhos ardem? Nossa, mas você tá falando da aparência dele? Tô, tô Claro que tô Afinal, ele fala da aparência dos outros Então por que eu não falaria da dele? Mesma moeda, amigão E, tipo assim, muita gente já chegou a falar pra mim O Tonys, eu acho meio esquisito esse fato de você ser assim Tipo, de você meio que devolver as coisas na mesma moeda Galera, eu sou assim Eu sempre fui Eu entendo o que é a Agispaia Eu entendo Mas eu sou assim Só que até eu tenho os meus limites Sobre esse negócio de devolver na mesma moeda, tá ligado? Porque eu tenho um senso E a gente vai ver que esse cara Na visão dele Ele fez uma coisa que ele teria devolvido na mesma moeda Mas ele passou de todos os limites cabíveis Eu vou mostrar aqui Tá vendo essa mina aí? Lulu Calça Jeans Essa aqui, ó Essa aqui, ó Pelo menos eu acho que é Eu entrei no perfil dela e tinha essa foto aí E essa é Lulu Calça Jeans Eu vi um resumo dessa treta E o que acontece? Esse cara, esse Flapjack e essa mina, Lulu Tretaram Essa mina, inclusive O nome dele é Luisa E eles tretaram E essa treta Ela é muito idiota Principalmente da parte do Flapjack Porque ele é um completo imbecil Tipo, é um cara que vive numa realidade distópica Tipo, o maluco pensa muito que é um anime Pensa que ele é um bíblico Ele é outro narcisista É bizarro É tipo assim, assustador E essa mina também Muito esquisitinha Nossa Uh, é treta entre esquisitos Tá ligado? E aí, essa treta envolvia Alguma coisa que tinha a ver com um cara Chamado Brance Que esse maluco Flapjack expôs Que essa mina teria tido uma relação com ele E pá Mas calma Eu vou começar do início E ver ali Onde eu iniciei tudo isso Primeiramente eu fui pesquisar Quem é Brance Aí eu achei esse print aqui Imagina você viver em uma comunidade Tão cheia de cabaço Que leva exposed Tabelado por transar KKKKK Ai cara, não dá não Brance inocente Pior que foi exatamente isso Aí eu pesquisei Quem é Brance Brance é um jogador de LOL Que tá aí desde 2014 E não sei o que lá E tá aí na carreira profissional Enfim O Brance é um jogador de LOL Ok Já deve ser esquisito também Tô brincando Brance Eu sei que você não deve ser esquisitinho Afinal Sei lá É que como é jogador de LOL Eu já desconfio um pouco Tá ligado? Eu gosto de jogar um aranzinho De vez em quando Pra dar uma descontraída Pra de repente Chamar alguma pessoa ali Vamos jogar um aranzinho Trocar uma ideia Pô, normal Mas esse cara Esse flapjack Ele é Cara Mano, como que eu posso explicar? Ó, se liga, se liga Ele postou esse print aí Sobre a exposed bosta e curto Que tomei dessa puta aqui E revelando o meu pior lado Parte 1 E ele fala que ele tomou exposed Mas eu pesquisei E tipo assim O resumo da ópera A mina postou um vídeo Que ele falou que não era pra ela postar E ela tinha meio que postado esse vídeo Até eu entendi pra ficar puto Então ela deveria ter postado Provavelmente pra ridicularizar ele De alguma forma Ele ficou puto Ele decidiu Dexpôs de nada também Falando várias paradas E até então Pô, querendo ou não Ele jogou na mesma moeda A mina postou um bagulho Que ele não queria Ele foi lá e postou também Só que esse cara Ele é um narcisista maluco E tipo Ele foi escalando essa situação A um ponto que a mina assim Tipo A mina reconheceu o que ela fez Ela falou Mano, desculpa Tá ligado? Eu entendi já Tô errada Beleza Foi pai o que eu fiz Que eu expus ali É um videozinho seu Inclusive um video bobo Era tipo O cara fazendo umas expressão O cara sorrindo Tipo um video Pífio Tá ligado? Tipo Uma parada que Meu Deus É tão bobinho Pra fazer o que esse cara fez Tá ligado? Tipo A reação desse maluco Ele foi ultra desproporcional Uma coisa seria Se ele viesse até vocês Falasse Galera Tipo Ela postou esse video Foi pai Entendeu? Tipo Eu não queria que ela postasse Ela foi e postou E tipo Sei lá Eu achei zoado Mas não mano Não Esse cara Ele despirocou Ele ficou maluco Ele deu uma de louco E mesmo quando a mina Tava pedindo desculpas Os caras Ele continuando Continuando Calma Vamos lá Ele postou esse video No twitter Que eu acabei de mostrar Do print lá Falou uma parte 1 Falando sobre a sex pose E tal Que eu dei um resumo Pra vocês E vocês entenderam tudo já Fleckjack É o cara que tretou Com a mina A mina no caso A Lulu Conhecida como Luisa Foi a mina que expôs O vídeo dele Que ele ficou puto E decidiu ir lá E expor umas paradas Dela também Vocês entenderam isso Beleza Todo mundo aqui sabe Quem é Fleckjack E quem é Lulu Entenderam isso? Beleza Vamos lá Pro vídeo que ele postou Ok rapazes Eu pequei Ah Eu vou revelar um negócio aqui Que eu não gostaria De revelar pra ninguém Porque é um negócio Íntimo Um negócio que eu guardo Pra mim mesmo Ok Mas na maioria das noites Eu me sinto vazio Tá Normal Muita Muita gente se sente assim Muita gente Eu entendo Isso aí que você tá falando Tá ligado? Inclusive Eu imagino Eu vi Eu vi as suas lives Eu vi como você se comporta No twitter Você deve estar reagindo Nesse vídeo Ou deslinhando Se achando maior Alguma coisa assim Ou você deve estar reagindo quietinho Que é o que eu recomendo Que você faça Tá ligado? Mas eu conheço gente como você Eu sei como Pessoas como você agem Tá ligado? Eu vejo um pau no cu de longe Fleckjack Eu vejo um pau no cu de longe E você amigo Você é um pau no cu Calma Calma Eu vou mostrar isso No decorrer do vídeo Fechado? Tá bom Tá Você tem esse vazio Pô Eu entendo Isso é É triste isso aí Espero que você Busque ajuda profissional Pra tratar disso daí Enfim Espero que você fique bem Nesse quesito aí Ok? Entende? E não é qualquer coisa Que libera dopamina No meu cérebro Eu tenho muitas pessoas À volta de mim Ok? Eu tenho pessoas Que realmente gostam de mim Mas nem todas Liberam dopamina Ok? Eu vou falar um negócio Esquisito Ok? É Meu único counter É Simplesmente Uma coisa Sei lá Não é pior Que gozar Na foto dos outros Não é mais Eu gosto De chamar a mina Pra cal Pra ver elas Jogando os jogos Que eu pedi E eu gosto De mandar nelas Ok? Eu gosto? Nossa Só falta você ter mina Pra você poder fazer isso Deve ter Tem esquisitinha pra tudo Tá dando uma preparação Pra falar que ele gosta De ser aquele cara Com o controlador Ele gosta de controlar a mina E tal Lembra o que eu falei pra vocês? Quando o cara Quer te controlar muito Ele fica nessas ideias De tomar decisões Por vocês Sei lá Se eu fosse uma mina Eu viria isso Como uma red flag Eu sou um narcisista Nesse negócio E isso libera dopamina No meu cérebro Beleza? Mulheres bonitas É claro Que bom que você admite Que bom que você sabe Que você é um narcisista Você sabe que admitir isso Meio que Pra quem vive no mundo real Olha isso e fala Beleza Esquisitão Ah, você é um narcisista? Legal Só fechou Continuando Ele vai falar de uma mina Que não é a Luísa ainda A Luísa não vai entrar Nessa história agora Ele vai falar de uma outra mina Que era uma mina Que aparentemente ele gostava E que não superou até hoje Pelo visto É uma pena Eu já fiz isso várias e várias vezes Com muita garota E teve uma em específico Ok? Que eu não quero revelar o nome Mas provavelmente essa puta Caralho vai revelar Que eu não sentia Que eu mandava nela Eu sentia que Tudo que ela fazia Ela gostava A gente ficava 11 horas Jogando Yakuza No Discord Jogando Ficamos 3 meses assim Pra xingar a mina aí Pode ir para Espero que você tenha Um bom motivo Pra estar fazendo isso Se é que existe Um bom motivo Você sentia Que você não controlava ela Só que pela forma Que você fala Dá pra ver Que você gostaria disso Você gostaria de poder Controlar ela Te falando Eu conheço gente igual você É controlar Quer tudo na mão Quer tudo do seu jeito É uma pena Que o mundo não gira em torno de você E do nada Sem briga Sem nada Eu sempre disse pra ela Que eu não queria Namorar ela ou nada Eu só queria a amizade dela mesmo Foi a única garota Que eu realmente só quis amizade Cara E ela simplesmente sumiu Ela sumiu E eu me senti vazio de novo Ah Ah entendi Você chamou a mina de puro Porque ela simplesmente sumiu Da sua vida Sinceramente Eu acho que essa mina Se livrou Se livrou Essa mina fez bem Sair da sua vida Seu cabaço do caralho Mano do céu Que moleque esquisito Tá xingando a mina Porque ela só desapareceu Ela só sumiu Da sua vidinha Isso te deixou vazio Isso afetou O seu coraçãozinho Deixou um buraquinho No seu peito Foi Porra irmão De que mundo que você é Eu vou tentar falar Em linguagem nerd Pra ver se você entende De qual terra você é De qual dimensão que você é Isso é normal Pessoas somem Lida com isso Para de ser chorão Nossa ela sumiu É pai Eu sei como é Já aconteceu comigo De pessoas que eu me importar Pegar e só sumir da minha vida Você se sente como Porra Eu fui descartado igual lixo Eu fui descartado como se eu não fosse nada Mas isso não me deu o direito De chegar lá e falar Ah vai se fuder Você é uma p*** Porque essa pessoa não é Essa pessoa não é Dói Você ver alguém que você se importa De repente não se importar tanto assim com você Dói Dói Eu sei que machuca Mas se você fosse mais compreensível E não tão otário Você ia entender Essa pessoa Se ela se afastou da sua vida Quem tá perdendo é ela Mas vendo da forma que você reagiu Pra mim Quem tá ganhando É a pessoa que se afastou de você Porra mano Te amando a menina de p*** Porque ela se afastou de ti Porque ela não quis mais ser seu amiguinho Para caralho Eu preciso explicar Por que isso daqui é Coisa de dente torta E agora Vai vir a parte da Luísa A famosa Lulu Vamos aí Vamos ver Vamos ver Aí chegou a Luísa A Luísa Ela já apagou os post Porque ela é inteligente Ela é uma filha da p*** Ela estava se oferecendo Entende Pra mim Dizia que me amava Todo mundo viu lá Pegou minha foto da Twitch Etc E eu fiz algo errado rapaz Eu pequei Ok Eu fui um merda Eu tentei substituir Substituir essa mina Anterior Pela Luísa Ok Eu tentei transformar a Luísa Nessa mina Entendeu E eu magoei ela muitas vezes Fiz ela chorar Etc Ok Mas não é só isso Beleza Continua no próximo vídeo Tá vendo Eu falei pra vocês Tipo Ele queria Moldar A mina De acordo com o que ele desejava De acordo com o que ele queria E o que ele queria Era a presença Não da Luísa Mas da outra mina Vocês não acham isso Uma p*** Red flag Então pra qualquer mina aí Que fosse aproximado Meu mano Fleck Jack Cuidado viu Cuidado Um Ele vai querer controlar você Dois Talvez ele vai querer te moldar Para aparecer com outra pessoa Que não está mais na vida dele Três Ele é um imbecil Narcisista Maluco E aí ele postou a parte 2 O moleque Sobre a expose de curto E sobre quem fez a expose de parte 2 E no final E eu sei que quase ninguém vai ligar Mas eu não vou ser atacado à toa Me tacarem como um gado Qualquer um não Caralho E eu achando que Eu que escrevia torto Porra Agora eu entendo como é a visão de vocês Quando eu tento ler Alguma coisa que eu posto Enfim Tá bom Vamos ver a parte 2 Bem No começo eu achei que ela Era realmente uma garota legal Uma garota séria Entendeu Mas aí o que acontece A gente conversou E pá Aí na primeira conversa Que eu tive com ela Ela falou que tinha beijado um cara No dia anterior E ela dizia que me amava Ai eu vou comprar passagem aí Pra te ver E aí ela falou Ai eu beijei um cara Na festa anterior Entende Aí eu falei Porra que merda hein Cara deixa eu ver se eu entendi A mina na primeira conversa Que ela teve com você Ela disse que te ama E ela comentou com você Que ficou com outro moleque E isso te incomodou Então quando ela falou pra você Pô eu te amo Você acreditou? Tu é bobão? Qual o mundo que você vê? Você conversa com a mina Um dia Quando ela fala No primeiro dia que te ama Tu bota fé nisso Ela fala Pô eu peguei outros moleques E aí você se incomoda Tipo Como se a mina fosse Tipo Alguém pra você Porque naquele momento No contexto que você tá dando Era a primeira conversa E tipo assim Puta que pariu Que esquisito A mina ter falado pra você Que ela te ama Na primeira conversa Entendeu? Então tipo Vocês dois São dois esquisitos É isso que eu tô falando Essa treta aqui É de dois loucos De dois Badas de ideia Tá ligado? Brincando Brincando Gente Vocês não são malucos Louco é quem tirou vocês Do manicômio Piada Piada Gostou dessa? Ou achou uma Merda Igual você fala Você vai ficar igual você Nas suas lives lá Ai cara Ai Eu sou estudador Ai cara É Não dou cabeça pra isso hoje Ou o twitter Caralho Se você estiver reagindo Na sua live Eu tenho certeza Que até o seu chat Concorda que você Reage exatamente assim Que você é exatamente São três jeitos Entendeu? E tipo assim Porra concordo Paia A mina chegar em você E falar Pô fiquei com o cara ontem Sendo que vocês estavam Trocando ideia Sim Isso é paia Mas tipo Ok É zoado isso mesmo Então Sei lá Se fosse comigo Eu só ia chegar e falar Pô mano E não ia responder mais Tá ligado Mas enfim Continua Essa mina aí Vou explicar uma história Dela cara Essa mina aí Ela foi lá Veio o Brance O próprio Brance Aí o Brance Comeu ela Aí o que acontece O Brance largou ela fora E ela começou a chorar Ela disse pra mim Eu devia ter feito o mesmo Eu devia ter te comido E ter te largado fora Devia ter sido um good guy A mina Cara Que maluco escroto Mas tipo assim Até então Nesse contexto Ele só tava Tipo Agingou um personagem de anime E ninguém tava dando Muita seriedade Porque esse cara aqui É impossível levar a sério O jeito que ele fala É muito doido Ele é muito personagem de anime Tanto que Olha esse print aqui Tipo Ele tava transformando Essa situação toda Num cirquinho Tá ligado? Se liga Sempre que meu vídeo Estoura a bolha E chega nos Chipos de morro Chipo de morro Chipo de morro Tá Tá bom Deixa eu pedir a apresentação De vocês aí O que seria um Chipo de morro Morro Ele no caso Ele tá se referindo Tipo a alguém que é favelado E tal Normal A gente não pode esperar muito De um esquisitão desse As informações começam a quebrar O negócio do Brance Foi antes dela me conhecer E eu expus Porque é um trauma dela E pra ela aprender Que expor Depois de iludir Causa consequências Deixa eu ver se eu tô entendendo A mina vazou um videozinho seu Aí você expôs um trauma dela E tipo assim Isso daí do Brance Nem é relevante Tipo você expor isso Não muda nada Não muda porra nenhuma E tipo depois de iludir quem? Ela te iludiu? Você ficou iludidozinho? Claro porra Você não sabe ali como funciona o mundo real Você não sai desse seu quarto escuro aí Caralho Nossa Nossa A mina devia ter pegado alguém na sua frente Isso sim Você deixar de ser vacilão As ideias desse moleque mano Tipo Olha como tudo isso tá sendo desproporcional Tipo o maluco tá difamando a mina pra caralho E vocês vão ver E a mina tipo Cara A mina tentou se desculpar com o moleque Tipo assim Não que ela esteja certa Não mano Beleza Você teve as consequências dos seus atos ali A consequência foi a revolta do moleque Só que tipo Tudo isso foi muito desproporcional Tá ligado? Tipo na minha visão Tipo A mina pegar E expor um videozinho Bobo E o moleque ir lá E expor um trauma da mina Tipo Bah Só se aquele vídeo foi um trauma pra você também Aquele vídeo era um trauma pra você? Era um trauma? O vídeo Tipo expor o seu vídeo assim Tipo você rindo Calma A gente já vai chegar lá Continua aí Se liga Se liga Só vai ficar mais esquisito De verdade assim cara Coisa que eu não sou Entende? Eu realmente expus meu pior lado Pra uma garota Infelizmente mulher é frágil né cara Não tem nem o que fazer nessa porra né Essa mina A cada festa que ela vai Ela dá pra uns 3, 4 caras diferentes A b**** dessa mina Deve ser toda arregaçada cara Eu quero saber Quem é que tem pica pra isso Vocês tão vendo isso aqui? Tipo A quantidade de atrocidade Que esse moleque tá falando Primeiro Se a mina for pra festa E ela realmente fizer isso Isso não te diz respeito irmão Isso daí não é problema seu A mina é solteira Mulher solteira Faz o que tiver afim Da mesma forma que homem solteiro Também faz o que tiver assim Não vem com esses discursinhos Merda não Porque eu tenho certeza Que tem mina pelada Você nunca nem viu na vida Não sei que porra Que tu tá falando tá ligado? Pessoas solteiras Fazem aquilo que quiser Você pode achar isso estranho Você pode achar isso esculto Isso é uma coisa Agora você usar isso Pra validar a sua argumentação Não tem sentido algum Isso só demonstra Que você não é só narcisista Você é imaturo Tá ligado? Essa que é real Você não tem maturidade Nenhuma Eu não sei quantos anos você tem Sinceramente Não tô nem aí Mas eu sei que tipo de ser humano Que você é E você não é um ser humano bom não Eu vou mostrar Vou mostrar aqui A gente tem tempo Eu sou alguém que Eu julgo atitudes das pessoas Eu julgo ações Eu já julguei pessoas em festas e tal Que é o que eu tô falando Tipo você pode achar esquisito Mas o seu argumento Perde o sentido Quando você usa ele Pra validar nada com nada Tipo você tá Você Essa informação que você soltou Sobre ela em festa E fazer isso Não agrega em nada Não agrega em nada O bagulho sobre o Brace Também não agrega em nada Tá ligado? Você só tá descrevendo Alguém solteiro Tá ligado? Pô eu acho estranho Uma mina em festa E tipo Dá pra três malucos na mesma noite Acho Da mesma forma que eu acho estranho Um cara também Chega lá e comer três mina Na mesma noite Mas tipo assim Solteiro Faz o que quiser Algo que eu não faria Tá ligado? Uma parada que eu Particularmente não faria Eu acho esquisito A Belle e Belinha Ir pra porra da liberdade E dançar no vômito Porra demais Eu vou zoar ela Por isso que eu vou Fazer piadas Mas de qualquer forma Ainda assim Ela decide o que ela faz Ela que se vire Cada um decide o que faz da vida Tá ligado? Mas eu só tô trazendo isso Pra deixar isso bem claro Que você trazer essa informação Não valida ponto algum A pessoa tá usando isso Pra tentar ridicularizar a menina Pra tirar devagar Quando isso não valida nada E aqui tá a porra do vídeo Aqui tá a porra do vídeo Que ela postou Ela já pagou né Ó Tá se arrependendo Por favor Eu te desculpei Não é justo E agora eu não xinguei Tá se arrependendo De postar Eu não posto as minhas coisas É privado O cara expôs Vários bagulhos da mina A mina expôs um vídeo dele Fazendo nada Cês viram o vídeo? Meu mano Coloca aí na tela aí Pros gurivê É um vídeo Onde ele tá fazendo Algumas expressões Onde ele tá rindo Tipo E aí Eu entrei no twitter Da mina Da Lulu Que é a Luisa Que expôs isso aí O vídeo do moleque Vamos ver o que ela falou Um erro não justifica o outro Você errou em expor ele Ele é uma figura pública E isso pode afetar muito ele Deveriam sentar e conversar Pra lidar com isso melhor Caso você se sentisse Afetado Grande Se afasta Agora você expôs o cara E ele fez a mesma Acho que tiveram medidas Bem diferentes De um vídeo dele sorrindo Pro restante lá Mas eu continuo Tendo errado A diferença é que eu Me toquei e apaguei depois Não rolou a mesma noção Da parte dele Exatamente meu mano Te falta noção Te falta noção Tá ligado E você é escroto Porque cara A gente não chegou ainda No ponto Porque ele expôs Uma parada da mina Que é É bizarro É tipo É bizarro 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 Tipo Vocês tão vendo Como essa situação É bobinha Pô Eu entendo que pra você Aquele vídeo Porra Foi um crime A menina expor isso Foi ultra zoado E tal Tanto que você postou Esse tweet aí Falando Pô Pra quem tá achando Que eu sou só um otário Eu tentei pedir pra ela Apagar e tal Falei que eu não ia fazer nada Se ela apagasse Aí tem a conversa deles Onde ele fala ali Mano Se você apagar o bagulho Eu apago tudo também Mas fica bem E acabou E já deu E se a gente aproximar Tem uma interação bem estranha Que ninguém se importa Com ninguém além de si mesmo Por que você acha Que eu não printei conversa Que eu tenho vergonha De ter dito Tudo que eu disse De ter perdido tempo Me preocupou na toa Exatamente Foi um erro Seu e meu Me pediram mais coisa sua Agora apaga Vamos esquecer isso Aqui começa a transparecer Que até onde eu entendi No pouco contexto Que eu tenho Que aparentemente A mina Se importava com ele E ele Como é um otário Ele provavelmente Desdenhava dela Falava Pô não Tô meio que nem aí pra você Ou alguma coisa assim Ela deve ter ficado puta com isso E expôs ele Claro que isso aqui é uma suposição Pode não ter sido isso Mas tudo indica Na minha visão Que foi mais ou menos Por aí Tá ligado Porque Você acha que esse cara Se importa com essa mina Você acha que ele tratava ela bem Eu duvido muito É um cara que quer controlar as minas Por que ele trataria alguém bem Tá ligado Eu vou provar O que eu tô falando aqui O porquê que eu tenho Esse pensamento Sobre esse maluco aqui A gente já chega lá Vamos continuar Entendeu? Desculpa mano Agora eu quero que você se foda Entendeu? Eu quero que você se foda Beleza? Eu não queria mostrar Rapaz O meu pior lado pra vocês Entendeu? Eu não queria mostrar aqui Querendo ou não Eu tenho uma parte narcisista Eu tenho uma parte psicopata Mano Que Esse final Da sua frase Foi tipo Eu tenho uma parte narcisista E eu tanto psicopata É o Kira O moleque é o Kira Que loucura Que moleque maluco E tipo Lembra que eu falei Que eu acho que a mina expôs Porque ela ficou brava Com alguma coisa que ele falou Pra ela Tipo uma coisa escrota Eu tirei essa interpretação De uma live dele Tá ligado? E também depois Porque eu vou mostrar pra vocês Que a mina Ela fez um vídeo não O moleque clipou Uma live da mina Que ela tá chorando em prantos E ela fala mais ou menos isso E se liga nesse trecho De uma live dele Foi o seguinte Eu mandei o veredito pra ela Ok? Eu mandei o veredito Eu não quero ser seu amigo Estou pouco me fudendo Entendeu? Pra o seu dia a dia Ou você me ama Ou você me venera E ela ficou puta por isso E me expôs, cara Eu não posso fazer nada Que porra é essa? Que porra é essa? Tipo A mina ficou puta com razão Você virou pra mina E falou Eu fiz o seguinte Eu não quero ser seu amigo Ou você me ama Ou você me venera Quem que você pensa que é Que pra você ser venerado Por alguém Que os autores É um merda É um bosta Eu não sei Quem que tu pensa Que tu é Achando que alguém Vai te venerar Por alguma coisa As únicas pessoas As únicas pessoas que vão te venerar É os doentinhos que te seguem Que são torto das ideias Igual você, irmão E eu tô falando Esse moleque Ele é torto das ideias Ele é Boente Eu vou chegar lá Cara Você me ama Você me venera Vocês estão entendendo Por que eu tive a interpretação? E foi exatamente essa? Do moleque Falar uma parada muito escrota E a mina ir lá expor ele Não que justifica Tá ligado? Tipo Se alguém é escroto Dependendo muito da situação Eu acho que é válido expor sim Mas depende da situação Depende São situações, situações Tá ligado? Depende Depende Se uma mina pega e fala Um bagulho desse pra mim Eu falo Eu vou se fuder Então eu sou arrombado Já bloqueio Eu já nunca mais falo E acabou Tá ligado? Pronto Pronto Então tipo Quando a mina foi lá Expôs Ele foi e meio que devolveu Na mesma moeda Pô É aquilo Você atira Você tem que aguentar Você é tirado de volta Mas é o que eu tô falando Você perdeu o senso do bagulho Você perdeu as estribeiras Você não expôs ela Com nada Você não usou nada Na verdade Você só quis ridicularizar ela Por ter ficado com o moleque X ou Y Isso Isso não faz sentido Tipo Você expôs isso e tipo Pá Só que Você depois Tentou usar de um trauma da mina E de Trauma não Tipo De problemas que a mina tem Contra ela Tá ligado? E você faz isso Você faz isso Esse moleque Pra validar a argumentação dele Ele utiliza Muitas vezes De problemas Das pessoas Contra elas Tipo Uma estratégia de argumentação Bem suja Tá ligado? Eu já vou mostrar Bom Eu olhando Quando ele postou a parte 2 do Expose Eu notei algumas coisas E vamos lá Uma dessas coisas foi um tweet aqui Que a Lulu postou Fale da minha intimidade o quanto quiser Distorça o quanto quiser Nada vai mudar o fato De que você mesmo disse Que me via como um objeto Que não queria nem escutar nada Do meu dia a dia E por aí vai E eu não vi você negando isso Não vi Então provavelmente Você falava isso mesmo De ir lá Tratar a mina igual objeto Tratar a mina igual outro Porque Dá pra perceber que você é assim Você tentou substituir a mina Você tentou Moldar a mina Pra se parecer com outra menina Que te abandonou Porque você é um comédia Porque você é um comédia Então eu não duvido Que de fato Você tenha agido assim Tá ligado? E você Se você estiver vendo esse vídeo agora Você deve estar achando Bobagem Tudo que eu estou falando E é por isso Que você vai viver no ostracismo Apesar de você pensar Que você é um cara Nossa Eu sou famoso Eu sou relevante Pessoas como você Vivem no ostracismo Pessoas narcisistas Que fazem essas merdas E falam essas merdas E expõem coisas nada a ver Pra ridicularizar alguém Se achando na razão Você não percebe Que você perdeu a sua razão Muito Tá ligado? Nessa treta Porque a mina Por mais que ela tenha feito algo paia Ao menos ela reconheceu Ao menos ela reconheceu E pediu desculpa Tá ligado? Já você não Porque você é um otário de merda E você foi falando cada vez mais merda E fazendo cada vez mais merda Não, não Vamos lá Nos comentários desse exposed Que ele fez Aí tem outros criadores Do meio do lol E até sem ser Do meio do lol Ali comentando Por exemplo O Mukalol comentou E se liga Se liga nas ideias Cara, você não entende de mulher Ainda pelo visto Pelo histórico de pessoas como você Recomendo ficar longe delas Concordo Pelo menos até ficar mais velho Ou ganhar alguma habilidade social Abraço Ô Mukalol Se lembra quando a gente ia a duo Meuclédia e seu carto Quando você não era um famosinho Que representava um morro fudido Você é interessante, cara E por isso vou te deixar passar Vou te deixar passar Você ia fazer o que? Você ia chupar o pinto do Mukalol Até ele pedir perdão? Vai se fuder, cara Se põe no seu lugar Não fode Você jogava bem Quando nós ia a duo, mano Mas é meio louco da cabeça Admita imediatamente Somos lados opostos, mano Você representa a burrice e o morro E eu a realidade e o certo Quando o meu exército crescer Eu vou te pegar Puta que pariu Quando o meu exército crescer Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos botar uma pedrinha No seu caminho aí Se o exército crescer Tá bom então Olha isso Quando ele tá falando de exército Ele tá se referindo Aos seguidores dele Então você que segue ele Acorda pra vida Ele não valoriza você como público Ele te vê como uma peça Ele te vê como alguém Que vai ajudar ele Por exemplo Se ele quiser atacar alguém Vocês vão atacar pra ele Se ele quiser se defender Vocês vão se defender pra ele Ele não vê vocês como pessoa Ele vê vocês tipo como soldado E eu já vi até ele falando isso em uma live Eu até poderia procurar o trecho Mas suas lives são muito ruins Nem pá Cuidado É aquilo que eu falo Influenciador cigarro É ruim Mas muita gente usa Nesse caso É ruim E muita gente consome E que papo é esse Seu bosta Que mundo que você pensa Que tu tá Cara É uma ideia muito torta Irmão Muito torta Tipo Você Na sua argumentação Você usa Você representar a burrice E o morro Como se fosse vergonha Pro Mucaló representar o lugar Que ele veio E o morro E tipo A realidade e o certo Ele diz ali Eu represento a realidade e o certo Que realidade parceiro Se você nem de casa sai Se nem de casa sai Dá pra ver na sua lata Que você não entende nada Do mundo real Filho Se liga E que certo O certo é maleável amigão Maleável Por exemplo O que pode ser moralmente certo pra mim Não necessariamente vai ser moralmente certo pra você É por isso que eu sempre falo pras pessoas Dividirem a opinião delas comigo Porque isso acrescenta no meu ponto de vista Tá ligado Pode mudar uma opinião minha Não existe isso Não existe verdade absoluta O que eu falo aqui Não é nem de longe a verdade absoluta É por isso que eu criei uma comunidade legal Onde a gente sempre consegue conversar E aí Já você Sequeladíssimo Tá ligado E tipo assim Nem vou me aprofundar nesse tema Do porquê que é pai É você tipo Usar na sua argumentação Nossa Você representa o morro Como se isso fosse ruim Tá ligado Ele usa isso de forma prejorativa Sendo que isso é motivo de orgulho Tá ligado Pessoas que vieram da quebrada Pessoas que já andaram numa quebrada Numa favela E principalmente quem nasceu lá E hoje em dia conseguiu chegar lá Conseguiu alcançar o topo Elas se entreorgulham Elas se entreorgulham Porque saíram de um lugar Viram como o mundo pode ser cruel E mesmo assim conquistaram tudo Tá ligado Isso é algo que provavelmente você nunca vai entender Se você entendesse Você não tava falando isso daí Que você tava falando aí agora Tá ligado Você Por que eu tentaria explicar isso pra você Não é como se você fosse entender Não é como se eu fosse Ajudar você a mudar a sua visão Mas sinceramente é isso que eu queria Porque eu não desejo o seu mal Tá ligado Eu te acho De um tempo pra cá Você foi uma das pessoas mais escrotas Que eu já vi na internet Pelo menos nesse mês Tem muita gente escrota na internet Você só tava no mesmo barco que eles No mesmo barco que outros pau no cu Que eu vi na net E tipo Eu tenho esperança E por mais que você desdém do meu vídeo Você veja e sei lá Refute ele Mas eu tenho esperança Que um dia você possa mudar Com o ser humano assim E parar de ser um completo otário Eu tenho esperança É isso que eu desejaria pra você Que você Abre o olho mano Que você tá fazendo Não vai te gerar coisas boas não É sério É sério Um dia Você agir assim A conta vai chegar A conta vai chegar E vai por mim Você não vai ter cabeça Pra lidar com isso Eu tenho certeza Tenho certeza É perigoso Perigoso O hate é perigoso E eu já Já falo sobre isso Vamos lá Continuar olhando outras interações Que ele teve O Lil Vinicinho comentou Só eles deviam ter dado Pro CBLOL inteiro Puta que pariu Muito cabaço Concordo Pá caralho Com o Lil Vinicinho Tu é um cabaço De marca maior Que que é isso general KKKK Isso é flapjack Ativando quando se sente ameaçado Tô te falando O cara realmente pensa Que tá no anime Nossa Você ativou o flapjack Caralho Uau Uau Eita porra Quer dizer que o cabacinho do lol Vai agora atrás Vai lutar uma guerra É uma dara É uma dara com escoliose É uma dara com escoliose Caralho É isso aí É isso aí Tá bom Que que é isso flap Que que aconteceu Uma guerra Qual eu não planejei Que guerra Que guerra Eu tô te falando Ninguém se importa Com essa porra As pessoas na internet Elas são momentâneas Elas viram você sendo um escroto Um babaca E olharam assim Comentaram Nossa tu é mó otário Passaram se seguir a vida Não é guerra Não é nada Até eu que tipo assim Eu sei que eu fazendo um vídeo sobre você Eu te dou uma certa visibilidade Eu sei Eu tenho ciência disso Mas é igual eu sempre falo A gente tem que dar visibilidade Pra gente escrota Pra poder combatê-los Entendeu E aí A gente vai chegar No ponto No ponto E vocês vão ver o absurdo Que é isso Inclusive Eu vi que você apagou os bagulhos Eu vi o seu Bunda mole Do caralho Eu vi que você apagou os bagulhos Você pode ter apagado Porque você se resolveu com a mina Alguma coisa assim Mas eu vou mostrar O que você postou Vou mostrar E não sei se você tem orgulho Disso que você postou Mas sinceramente Que nojo que eu tenho de você Nojo Tu é um cara nojento Nojento Se liga Que sirva de lição Que sirva de lição para os inimigos Do general 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 Cara Tá Vamos lá Vamos ver Ele postou uma calma Ele vazou uma calma Vamos ver o naipe dessa calma Nessa calma Tava ele E a Lulu Detalhe A menina tava em prantos Tá Em prantos Se liga Não repete pra mim Vai Repete sério Eu tô falando sério Você cometeu um erro né É isso que você cometeu Tá bom Tá bom Então eu vou apagar Beleza Dessa luz eu vou Eu não vou apagar Cara Por que você acha que eu vou apagar Não adianta chorar Não adianta implorar Não adianta porra nenhuma Você quis me fuder Não quis Diz Não Sim Você quis me fuder É prumbo a porra de uns likes Tético General Patético Isso aí que você postou Nojento demais A menina chorando em prantos E você rindo Você gostando da situação É até um certo sadismo Mas é o que eu sempre digo O mal do malandro É pensar que só a mãe dele Faz filho malandro Tá ligado Você acha que Tu pagando de maluco Você intimida alguém Você acha que Tu é alguém Maluquinho As pessoas te veem E pensa o caralho O Flapjack expôs uma mina Em uma situação vulnerável A menina tava ali Visivelmente Pra se desculpar com você Pra falar Mano apaga o bagulho Tipo Eu já entendi onde eu errei Me perdoa Porra Na moral Você achou prudente Gravar a menina Uma situação vulnerável Pra humilhar ela publicamente Interessante Calma Vai piorar Vamos lá Sabe Chora meu bem Chora que eu amo Olha Tá bom Tá bom Sério Eu fiquei triste Porque eu passei Todo esse tempo Falando com você Todo esse tempo Você mal passou Tempo comigo Cara Eu e a garota lá A gente passava Muito mais tempo A gente se divertia Sabe por quê? Porque ela gostava Tudo de mim Tá com outra garota Ainda na mente Olha Eu não sei que garota é essa Mas só pra irritar Meu mano Flapp Eu não sei quem é você Eu não sei se você está vendo Esse vídeo agora Mas se você estiver Dá um salve na DM Te garanto que conversar comigo Vai ser muito mais divertido Do que conversar com o Flapp Aí a gente faz o seguinte A gente marca A gente dá um pião A gente dá um rolê E manda uma foto pro Flapp Você acha Vamos Vamos fazer isso acontecer Vamos Aí da próxima vez Flapp Eu até te convido Pra você ficar de longe De ver a gente se divertir Tá bom Tá com a menina na mente mesmo Em pai Te entendo Um coração partido Machuca mesmo Eu entendo que deve ser Muito difícil pra você Olha o jeito Que esse moleque é Olha como ele estava Se divertindo com essa situação A menina tentando explicar Pô mano Eu postei o bagulho Porque eu fiquei triste Porque você falou x ou y Ah cara Que otário Enfim Dá Você não foi nada não Para de me comparar Eu não tenho como comparar ela a você Você não é nada Entendeu Você só é um Judas Desgraçada Eu te falei Pra não postar negócio meu Não falei Eu fiquei com água Porque você falou aquilo Você falou aquilo Então provavelmente Eu chuto Que o que ele deve ter falado É naquele sentido lá Que eu falei pra vocês Não na verdade Ele admitiu O que ele falou Eu tô brisando Ele admitiu Ele tratou a menina igual lixo Tá ligado Tá vendo Como você Flapjack Você é um comédia Tá ligado Porque você ficou putinho Porque aquela menina Que você finge Que você só queria amizade Porque dá pra ver Que você é um apaixonadinho Um frustrado Um bunda mole E nunca nem sentiu O calor de belos pares De seios Nossa Foi cringe isso aí Que eu fiz agora Foi cringe Até eu admito Quem nunca foi cringe Você desdenhou da menina Você tratou ela igual lixo Indiretamente Você agiu Igual a menina que te abandonou Te olhou como alguém descartável Te olhou como Ah foda-se Não vou falar mais Não vou dar mais atenção Foi isso que você fez com a mina Tá ligado Você é igual eu tô falando Você não é boa gente Você não é boa gente Tá ligado Você não é Eu critiquei a menina também Pelos erros dela Mas sério cara Você vê a mina chorando Em prantos E tipo Faz isso Você acha isso legal Você acha que postar isso aí é legal Que isso valida A sua argumentação Não mano Você só mostra o ser humano podre Que você é Tá ligado E assim Esse tipo de gente A gente tá acostumado Aqui no canal Porra O que mais tem é ser humano escroto Tá ligado Você vai ser só mais um Na minha lista De seres humanos escrotos Vamos lá Tá chegando a parte Tá chegando Você não vai Você não vai se cortar vai Você não vai se cortar agora né Se você quiser Se eu quiser Se eu fizer Você se corta Ah Que isso Para Eu faço qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Tá Então a coisa que você vai fazer É ir dormir E amanhã Sofrer as consequências É isso aí O cara A menina tava claramente fragilizada Ela tava claramente ali Afetada pela situação A menina se ofereceu Presta atenção A menina falou pra ele Se você quiser Eu me corto E ele viu essa situação E riu Mas sabe o que é interessante Flapjack Porque eu Naquele frame lá Que você gravou Você como é burro Você se auto incriminou Sabe por quê? Porque quando você postou A parte 2 do seu exposed Eu vi esse print aqui Ele ficou chateado Porque eu não me cortei Por causa dele Tem um print A gente vai ler agora Porque são uns absurdos Tão grandes que você fala Que não dá pra entender Você tava triste Como que esse pensamento Passa pela cabeça Fez aquilo porque tava triste Estávamos separados Antes Então óbvio que faz sentido Mas tem coisas maiores Aí você diz que é uma droga Eu não ter me cortado Por sua causa Explica aí essa situação Ou ela tá mentindo louca aqui Ou ela tá mentindo Na minha perspectiva Devido ao que eu vi A forma que você agiu E principalmente Principalmente devido Ao que eu vou mostrar aqui Eu acho que você realmente fez isso Eu acho que você Queria que ela tivesse se cortado Por sua causa Tá ligado? Porque é igual você disse Você é um narcisista Um psicopatinha Na internet É igual eu disse Eu já vi gente igual você Eu vivi no mundo real Amigo Eu vivo no mundo real Sabe? Saí de casa Conheci gente nova e tal E eu já passei Por muita gente igual você Você é um bunda mole Na verdade Você é o tipo de pessoa Que quando é pressionado Você treme na base Eu tenho certeza Não só à toa Que lá na frente Eu vou mostrar que você Gente Gente Eu fiquei sem mental Depois da treta Sabe por que você ficou sem mental? Porque a realidade Filipe D É que você não aguenta Não aguenta alguém te crotariano Você não aguenta por exemplo Alguém vencendo você Na argumentação Eu tenho certeza Tenho certeza Certeza Você é o tipo de pessoa Que se acha O certão em tudo Que se acha O deus intocável O mano Que tem um exército inteiro E é um puta cara Estudador Igual você mesmo disse Quando na realidade Você é só um mano Patético E também tem uma conversa Que ele teve Com a Lulu E eu vou ler aqui Pra vocês agora Sempre me importei contigo Enquanto tu só queria passar tempo Não é justo Eu até agora não te xinguei O que eu tenho que fazer Pra isso parar Se você quiser Eu me corto agora Desculpa mano Mano Se essa mina Tá soltando essa É porque teve essa conversa É porque Mano Ninguém ia falar isso do nada Essa mina soltou isso Provavelmente é porque Esse mano queria que ela Ou fizesse isso E ela tá meio que falando Mano Se você quer que eu faça o bagulho Agora eu faço Essa é a minha teoria da situação E devido ao que eu vi Eu acredito que seja isso Sabe por quê? Se liga Perguntado a ele Sobre essa situação Eu vou mostrar pra vocês Como ele respondeu Olha só Uma menina perguntou Isso foi a coisa mais bizarra Que eu já ouvi Que porra é essa? Uma menina falando Que se o cara quiser Ela se corta E o Jack respondeu Não é um espetáculo Eu preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar mais alguma coisa? Que maluco bizarro Tô falando Esse cara É o suprassumo Da esquisitice Da comunidade de LOL Ele é tudo ao mesmo tempo Mas vamos lá Vamos lá Não acabou ainda não Ui cacete Ai eu tô tão feliz Tô feliz Porque alguém que tentou Me fuder Se fudeu Não chora princesa Não chora Eu não tentei Eu não sinto Eu só fiquei com raiva Ai isso raiva Raiva Eu já disse Eu sinto raiva o tempo todo Mas eu não exponho ninguém Entendeu? Eu tenho limites Não importa quanto raiva Eu sinto Não importa quão merda Seja a minha situação Eu tenho limites Ok? Que limites é esse que você tem? Que limites é esse que você tem? Olha o que você tá fazendo com a mina Tipo Caralho Foi mano Ela postou um vídeo seu Parça Eu vi o vídeo O vídeo tipo Nada demais E eu entendo Pra caralho Que pra você pode ter sido Muita coisa Mas olha a situação Você transformando tudo isso Num show Um espetáculo Você pegando Uma mina fragilizada Uma mina Irmão A mina querendo se cortar Tá ligado? Se você quisesse Tipo Dá pra ver que a mina Não tem o mental da hora E você também não tem Você não tem flapjack Eu sei que você não tem Você não tem o mental bacana Porque quem tem Não faz isso aí não Mano Busca ajuda Você não é normal Você não é normal Você não é normal Você é um maluco Um maluco Um esquisito né Um esquisito Mas é igual eu falei Pessoas como você Vivem no ostracismo Coisa que você não tem E agora pode chorar à vontade E obrigado O cara postou isso aí É o vídeo aí O cara postou Se achando O pica Nossa cara Mano Se liga Se liga Porque assim Quando o pessoal Viu isso O pessoal ficou Cara Que porra é essa Tipo Ele posta esses bagulhos Pensando que isso vai dar razão Pra ele Você perdeu sua razão Tem muito tempo mano Olha os bagulhos que você tá postando É tão óbvio Que você não tá na razão Que você só tá sendo um escroto Que você só tá sendo um nojento De merda Que o pessoal te olha E fala Meu Deus Que esquisito Os criadores maiores Vem você E pensam isso Porque você é um esquisito Você é um merda Então tipo Pra um ser humano comum Quando ele olha isso daí Que você postou A reação dele não é tipo Meu Deus Flapjack agora Deu na mesma moeda Não A reação da pessoa é Caralho Que moleque escroto Que porra é essa Você é um otário Que precisa de ajuda Pra ontem Ó Se liga nessa interação Isso foi a parada mais cabaço Que eu já vi Tu com barba na cara E se achando Quilha de Death Note Puta que pariu Vai bater uma laje Barba? Eu não tenho barba Patete Emojizinho Não é cabaço Se vingar Emojizinho triste É satisfatório Irmão Olha como tu fala Porra de vingança Ser alguém é bom Diferente de uma formiga Como você Tu me chamando de formiga Se passando de fora Daqui a pouco Minha vida vai estar boa E tu vai ter Se churrascado Cresce doente Mas ninguém sabe Quem é você Exato A diferença é que Te conhecem Como o estranho Lozeiro Disse tudo Disse tudo Disse tudo Tipo Flapjack Você é fechadinho Na sua bolha De paus no cus De otários Que pensam De forma paia Igual você Tá ligado Mas ninguém te conhece Flapjack Para de se dar Tanta relevância E é o que o cara Falou Quem te vê Olha e fala Meu Deus Que cara estranho Que escroto Que porra é essa Não Isso é tão verdade Flapjack Que você Mais pra frente Você vai citar Metade do twitter Queria minha cabeça E sabe por que Metade do twitter Queria sua cabeça Porque você Porque você Estranho Porque você Você é doente Você é babaca Eu vou dar uma dormida Rapazes Essa guerra aqui Tá sendo mais potente Que a guerra Da comunivia E quando eu acordar Vou abrir live Amo furar bolhas E chegar nos low QI Que não gosta De um bom show Cara O cara tratando A situação como um show Ai Vé Nem vou me dar um trabalho Sabe o bagulho Da mina lá Que eu acabei de citar Para vocês Então A mina é claramente Frasilizada Ela tava Porra Querendo se cortar Ali caralho E por não perguntar Isso pra ela E se liga Mas não era tu Que tava falando Que ia se cortar Por aquele moleque Quando chorava Pedindo perdão Sim eu chorei Porque tô sem voz E forcei bastante Também chorei Por estar expondo Pessoas que não tinha Nada a ver E o corte Tenho recaídas Às vezes Faço tratamento No momento Eu só queria fazer Qualquer coisa Para a situação Não percorrer Cara Isso é insano Cara Que porra é essa Meu erro é achar Que as pessoas Vão me tratar Da forma que trato elas Não foi certo Postar o vídeo Mas fiquei com raio Porque escutei Coisas horríveis De alguém que considerava Bastante Ou seja Se flapped Não tenho vergonha De ter chorado E pedido Para que removesse Algo que tem Meias verdades Eu postei Me arrependi E apaguei Pessoas vieram me pedir Prints e mais vídeos Não enviei Porque restou um pouco De noção Se ele não vai fazer O mesmo Somente lidarei Com isso e ponto Não vou guardar Rancor dele Porque sei que é só Com isso que ele se sente Bem e agora eu compreendo Também não vou guardar Rancor De quem fazer piada Espero rir Um pouco disso também Vocês estão entendendo A diferença de tratamento Tipo Eu te acho esquisitinha Luiza Eu te acho esquisitinha Tá ligado Porra Caralho Depois de tudo Que eu mostrei Mas tipo Pelo menos Você tentou agir Da forma certa Ela foi lá Ela já pediu desculpa Publicamente Ela também já foi Até você Se humilhou O que mais você quer Flapjack E eu vi que você Apagou os posts Mas não adianta apagar Porque a gente sabe Que tudo é escroto E não é de hoje Entrei na sua live A gente vai dar uma fuçadinha Aqui para descobrir Como é o Flapjack Vamos ver Vamos ver as lives Aqui do Flapjack Dentro de outras coisas Você vai analisar o cardápio No Tinder de novo Eu nunca analisei Cardápio no Tinder Eu tomei ban no Tinder Analisar cardápio Como se você tivesse Muitas opções Né amigo Esquisito do caralho E Ele estava falando Sobre o Tinder Sobre o Tinder A gente sabe Ver as meninas no Tinder E tal Aí ele vai falar Que ele usa o Badoo Aí se liga Se liga no que ele vai falar É Eu uso o Badoo Eu uso o Badoo Que é bem mais engraçado Tem mais gente feia Gente mais gorda A gente é abaixo Do nível da beleza Muito mongol também Gayzinho tem um monte Também E é engraçado É engraçado É divertido É mais divertido Gayzinho tem um monte também A gente é abaixo Do nível da beleza Irmão Ô editor Bota a foto Que eu mostrei dele Lá no início Bota a foto Esse aqui Esse aqui é o cara Fala da aparência dos outros Você devia Me ajuda Você devia no mínimo Ser um Brad Pitt da vida Para você estar falando Esse tipo de coisa Tá ligado E um gayzinho Tem muito gayzinho lá Sabe que tipo de pessoa você é Eu vi uma interação sua Que sinceramente Eu até pensei em mostrar O contexto todo Dessa conversa Mas não muda Não muda nada Com o contexto não Ele tava argumentando E vamos ver o que ele usou Na argumentação afiada dele Não sei da onde sai Tanto rato de esgoto Aí é uma pessoa Que tá com uma bandeira trans Ele dá ênfase nisso O que você quis dizer com isso aqui? O que você quis dizer com isso aqui? Gente Você vai ser um grandinho Não preciso explicar Que tipo de pessoa Que esse mano aqui é Não preciso Não preciso Vocês já entenderam tudo É Falei É o chorume pai Chorume É o chorume que a gente tá lidando Calma Vamos continuar Como eu tô com mental muito merda Principalmente Nessa live em específico Eu não tô raciocinando bem O sono também O sono tá batendo demais Tá com mental merda? Né Flev Jack? Eu sei porque Tá vendo é o que eu tô falando Cachorro Eu conheço pessoas como você Flev Jack Apertaram você Não foi? Te deram uma criticadinha boa Te encheram o saco lá no Twitter Aí você depois Ah eu tô com mental muito merda Depois de postar várias bostas Ah Eu acho que eu vou chorar Flev Jack Eu acho que eu vou chorar Mas é o que eu tô falando Tipo Na moral mano Na moral Eu te acho um arrogante Um merda E você pensa Que você é a última bolacha do pacote Que o mundo gira em torno de você Mas Eu não te desejo mal Não te desejo mal É pelo contrário Mano Acorda pra vida Isso que você tá fazendo Essas coisas que você faz Essas coisas que você fala Isso não vai te gerar bons frutos Entendeu? Pessoas como você Não tem espaço Na net Você vai ficar no ostracismo ali Pá Na sua bolinha Fechada Só com aqueles caras Que pensam igual você E se você crescer um dia Você vai ser um cara paia Você vai ser um cara escroto Olha o tipo de coisa que você fala Tá ligado? E tipo assim Você é sujo Você é sujo Tá ligado? Você expõe aqueles bagulho da mina Se achando na razão Você é um cara sujo Você é um cara sujo E você Você é tão comédia Que tipo assim Eu quero que você busque ajuda profissional Que você melhore como ser humano Não desejo seu mal Não quero que você tome hate Nem nada do tipo Mas você Continuando assim A consequência disso Vai ser você cada vez tomar mais hate Cada vez tomar mais hate E se você não soube lidar Se você não soube lidar Com as merdas que você falou no Twitter Continua nessa Que você não vai ter cabeça Pra lidar com o hate Que você vai tomar Mano Não vai ter Eu tenho certeza Eu tenho certeza Então por isso que eu falo Mano busca uma ajuda profissional Acata as críticas Para de ser arrogante Para de ser narcisista Isso não vai te levar a lugar nenhum Você quer estar nesse meio Pô mano Ok Eu entendo que todo mundo erra Mas para cara Para de ser escroto Para de ser cabaço Busque a sua evolução Acorda pra vida Você se acha o certão Você é o tipo de cara Que pensa que Só a sua opinião importa Eu conheço gente assim Vocês Vão acabar sozinho Tem questões sobre você mesmo Que talvez nem você entenda Por isso que é bom Você buscar uma ajuda profissional Esse seu vazio Você nunca vai preencher ele Sendo o cara escroto que você é Eu estou te falando Mas você que sabe Cada um Cada um Se liga Se liga nessa interação Como que esse maluco foi sujo Você é bizarro Flapjack Racha o bico com suas falas Porém Às vezes parece que você tem A necessidade de descontar Sua revolta nos outros Para se sentir melhor Aí o Flapjack respondeu e falou Primeiro vai consertar a sua vida E depois você pode falar De uma divindade como eu Não vou nem comentar E era dois prints Do perfil desse maluco Que fez uma crítica pra ele Olha os prints que ele pegou Eu juro que não estou aguentando mais Bizarro isso que chamam de vida Você pegou o cara desabafando Pegou o cara no momento frágil Ele desabafando Pra usar contra o cara Como se isso validasse o seu argumento Tipo Ah Vai se tratar mentalmente Pra depois vir me criticar Quem que faz isso Você Você faz isso Não foi uma vez só Eu vi Eu vi do seu tweet Mas faz exemplo Já basta E o cara Ele comeu a sua multinha Flapjack Que você provou O ponto dele fazendo isso Bizarro Tu realmente sentiu O ponto de ir atrás Do que eu posto Porra Flapjack Não tem como te defender Só tá provando o meu ponto Eu dei dois cliques E um rolamento E já achei Não fale como se eu tivesse Que fazer o impossível Pra achar como você é medíocre KKK Se você realmente não estivesse Todo afetadinho Super perderia Teu tempo Clicando no meu perfil Pra achar algo E tentar usar Uma discussão no Twitter Mas tua vida é tão triste Que sua personalidade É tentar conseguir A tensão negativa Com tretinha Com o rando Dito isso Vai dormir Que você é CLT E tem que acordar cedo Amanhã Boa noite Comeu sua bunda Né Cara Nossa Maluco Te amassou Normalmente Amassou Amassou E é isso Flapjack Você vê As pessoas tentam Discutir com você Você tenta desmoralizar Elas usando tipo Isso Usando porra Olha aqui como o cara Ele tem problemas psicológicos Vou usar isso contra ele Sujo Você é sujo Você chama os outros De medíocos Flapjack Mas o que você conquistou Na internet Diz pra mim aí O que você conquistou Conta pra mim Você perdeu sua conta Duas vezes? Três? Você tem uns viewers? Uau Impressionante Na minha perspectiva O único medíocre aqui É você amigão Vamos ver mais Vamos ver mais Das lives dele Tem dormido bem O que seria esse cardiano? Não Eu não tô dormindo bem Porque mais da metade do Twitter Queria a minha cabeça É óbvio que eu não vou dormir bem Se um homem tá na guerra Guerra moleque Sai daí Pô Que guerra o que Ajuda Se um homem tá na guerra Muito cabaço Nem vou falar nada Vai Toca pro próximo aí Cara eu acho que Meu genes pelo menos Meu genes É A personalidade que eu tenho A criação que eu vou dar Meu filho não vai ser gay Nem fodendo É óbvio que eu não vou ter filho né Eu não tenho nem mental pra isso Mas Entendeu Você tem que entender isso Se um dia eu tiver Ok Tá Não vou falar nada galera Eu vou deixar esse clipe aí Pra interpretação de vocês Não vou Não vou falar nada Tem um print aqui De um cara Que tá mostrando o Flapjack Quando ele tomou um ban Ele tomou um ban Sei lá Se foi no LOL Enfim Não sei Acho que foi na Twitch Sabe o que o Flapjack Fala nesse clipe E depois ele vai chegar E vai falar Ah não foi nada demais O que eu falei Ele começa a xingar Alguém de uma coisa Se liga Presta bem atenção Vamos lá Aqui Aqui ó Foi nisso daqui Que eu tomei ban De um ano Nessa conta aqui Olha isso daqui Olha essa merda aqui De falar Aqui ele jogou pra mim Ah Estudido Estuprado 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 Mera estuprado Não faz 10% De ADC No meta Estuprado Foi por isso Foi só por isso Que eu tomei ban Olha que merda Não falei nada demais Entendi Não falei nada demais Não falei nada demais Não falei nada demais Flapjack aí Amigos Flapjack Não vou nem me dar o trabalho De refutar isso aqui Ou contra-argumentar Ou xingar ele A interpretação de vocês Amigos É Flapjack aí O cara deve estar vendo Esse vídeo aqui Se achando super certo Se achando Meu Deus Como eu sou o coerente Nas minhas ideias Vamos ver outra interação Dele aqui Essa interação Que eu vou mostrar agora Foi nesse post aí Que eu mostrei Dele falando Esse monte de absurdo Queria só ter a oportunidade De encontrar com esse moleque Na rua O que eu ia amassar O crânio dele É brincadeira É assim que a gente Trata esse tipo de pessoa Nenhuma mina quer você Você fede a insegurança E ia ser um débil Mas quem sabe Uma gorda Uma deformada Ou talvez um retardade Aí ele mostra um print Do cara falando Ah queria encontrar uma mina responsa Tá vendo Como é sujo Ele não consegue Só contra-argumentar O ponto do cara Ele entra no perfil Do maluco Tenta buscar alguma coisa Que ele possa usar Pra validar a argumentação dele E usa achando Que isso valida Alguma argumentação dele E nem eu vou falar Dos absurdos Que ele escreveu ali Gente não preciso Falar isso pra vocês Vocês sabem A diferença do certo e do errado Do porquê que ele O que ele falou aqui É um absurdo Agora vocês sabem Não preciso explicar Fechar com chave de ouro Mais um clipezinho do Flapper Hora de chorar É isso aí da banda Perra mas seu porco Onde é que tu vem cara Tu vem lá do school Da favela Eu tô um favelado de merda Eu pego o time desde 2017 Eu choro o que eu quiser Sou favelado Eu louquei fudido Usando favelado de novo Como se fosse Mano Ó Gostaram do vídeo? Pois é Tenho certeza que vocês não conhecem esse cara Afinal ninguém conhece Rando fudido Você quer começar a criar conteúdo? Você acabou de ver um exemplo Do que não ser na internet Tá bom? Espero eu ter ajudado Flapjack Já falei tudo o que eu tinha pra falar pra você Espero que você tenha pegado a visão na moral Eu sou um cara Eu falo mais agressivo mesmo Mas Ah Foda-se na real Se quiser entender onde você tá errado Entende se não quiser O problema é seu Você já é grandinho aí Já tem pelo no saco e os caralhos Pois me diz Flapjack O que você achou do vídeo? Gostou? Gostou pai Da visibilidade que eu te dei? Aproveita que eu tô te dando até esse palquinho aqui Pra você ganhar A relevânciazinha Gostou pai? Tem sorte Flapjack Eu existo pra ainda te dar uma moralzinha Curta e se inscreva Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Considere me seguir no Apoia-se Ou virar membro do canal Que você vai ter direito de entrar em um Discord Onde eu estou Até a próxima Apoia-se